A Austrália decidiu cancelar o visto do tenista número um do mundo, Novak Djokovic. O sérvio ainda pode recorrer da decisão, mas o novo cancelamento complica as chances de participar do aberto da Austrália, previsto para começar na segunda-feira. Se realmente for deportado, Djokovic não vai poder entrar na Austrália por três anos. O ministro australiano da imigração disse que tomou a decisão pelo bem da saúde e ordem pública. A medida derrubou a sentença anterior de um tribunal que havia dado vitória ao tenista. O caso gerou polêmica no mundo e tensão diplomática também entre a Austrália e a Sérvia. Análises profundas sobre política e economia e interatividade com o telespectador. A Fazenda News está na área. Informações essenciais com agilidade e dinamismo, diferentes pontos de vista, os acontecimentos que são destaques pelo país e o mundo. Obrigada pela audiência. As novidades e os bastidores do entretenimento, grandes reportagens de diversos temas com profundidade, documentários jornalísticos e matérias especiais, informações do universo geek e da cultura pop. Chega mais que está começando o Geek Record News. Natureza, aventura, turismo e curiosidades. Está começando o Aldeia News. As novidades do agronegócio e do empreendedorismo agrícola. O Geek Record News Rural está no ar. Conteúdo interativo do mundo animal. Geek Record News. Informação relevante e de qualidade 24 horas por dia. Geek Record News. O Geek Record News. O Geek Coatischer. O que é isso?